Música Então cara, eu cheguei aqui desde o começo para ajudar né, independente de quem vai jogar ou não, eu acho que independente de quem vai jogar, vai estar preparado para entrar e dar seu melhor. Como a gente fizemos dois treinos fechados, acho que é importante né, nós escondemos todas as armas para que o adversário não fique sabendo do que a gente fica fazendo aí. Então eu estou preparado, se ele optar por mim eu vou jogar e se eu optar por outro também, tenho certeza que estamos todos preparados. Leo, bom dia. Já que você não vai falar muita coisa sobre o time, eu vou recapitular o jogo contra o Macaé, aquele lance que você acabou perdendo o gol né, como o Botafogo passou, classificou, ficou tudo bem, eu imagino que os jogadores, os próprios companheiros devem ter chegado em você, devem ter brincado com você né, pô Cleo, o que aconteceu no lance e tal, e a gente também fica curioso para saber o que aconteceu. O que aconteceu naquele lance lá, Cleo? Verdade, aparentemente era um lance fácil né, acabei perdendo o tempo da bola e não consegui acertar a bola, mas eu sou um cara que me cobrou bastante, tem um autocrídio que eu errei né, e se aparecer no próximo jogo, tenho que estar preparado para poder fazer e ajudar a equipe a conseguir a vitória. Cleo Silva, nas duas últimas partidas você jogou como titular praticamente todo o jogo, queria que você falasse um pouquinho dessa confiança que você ganhou com o Márcio Fernandes, e o que você pode acrescentar para esse jogo agora contra o ABC de Natal? Cara, é tudo trabalho né, a gente vem trabalhando dia a dia, o Márcio Fernandes vem vendo, está vendo os trabalhos, acho que eu venho rendendo nos trabalhos, por isso ele optou por mim, e eu tenho certeza cara, que se ele optar de novo, eu estarei preparado. Agora, a gente tem, temos um jogo muito importante aí, contra o ABC, e temos que jogar certinho e não dar o detalhe para o adversário, não podemos errar, e se possível sair com um resultado positivo, para que a gente vá lá e consiga nosso objetivo. Está ansioso cara, como que você está sentindo esse clima, torcida, eufórica tal, treinos fechados, ABC já em Ribeirão Preto, como que você está vendo tudo isso, ansiedade e tal, esse clima de decisão? Cara, isso aí para o jogador é muito importante né, eu particularmente, eu gosto demais desse clima, lógico, a partir do momento que o jogador não sentir um frio na barriga, uma ansiedade, ele pode parar de atuar, então isso aí é normal, é normal para que chegue a partida logo, e a gente possa fazer nosso melhor e conseguir um resultado positivo. Bom dia, o Botafogo na temporada passada, desde as oitavas de final até a final, decidiu os jogos fora de casa, e conseguiu ser campeão da série D, subindo para a série C, esse retrospecto da temporada passada, mesmo você não estando no clube, anima vocês para que o Botafogo consiga passar do ABC e subir para a série B? Cara, isso aí é, acho que é muito bom né, fizeram uma bela campanha no passado, não estava, mas eu acompanhei, claro, acompanho todas as divisões, e é importante né, manter uma base para a série C, e também vai ser muito importante para o clube, para a gente, conseguir esse acesso aí, para o Botafogo para o ano que vem, a gente disputar a série B aí. Ô Cleo, você, qual que é a sua experiência né, atuando com clubes do Nordeste né, você, você é do Nordeste né, de Sergipe se não me engano né, isso, você já deve conhecer a cultura do futebol deles né, conhecer o ABC, como é que é o seu retrospecto contra os times do Norte e Nordeste, e quais são as dificuldades que a cultura do futebol deles pode atrapalhar aqui os jogos do Botafogo? Então, a gente pode, não só eu como todos né, sabe que o time do Nordeste gosta mais de um jogo dinâmico, mas o ABC tem muitos jogadores experientes né, é um time bem qualificado, e eu tenho certeza que não vai ser aquela correria, até pela situação que a gente está jogando em casa, e eu acho que eles podem esperar um pouco né, para querer levar o jogo lá para o mando deles lá, mas independente disso aí cara, eu acho que a gente tem que estar preparado para qualquer situação que vier. E contra essa defesa né, contra essa segurada que você fala, do ABC, a solução é velocidade com o Cleo Silva ou não? Não sei né, a solução é ganhar o jogo né, na verdade a gente tem que estar preparado para qualquer situação, igual que eu falei agora aqui, independente se for o Cleo Silva, se for o Diogo, se for quem for, tem que estar preparado para dar o melhor e conseguir a vitória. Cleo Silva, eu queria que você falasse sobre esse envolvimento do torcedor botafoguense, 25 mil ingressos trocados, você acompanhou a troca aqui dos torcedores aqui no Gigante da Ribeirani? Sim, acompanhei sim, acompanhei sim, acho que é bonito né cara, tipo, é importante, eu sempre falo que a torcida é nosso 12º jogador, e não vai ser diferente nesse jogo, nos apoiou contra a Tombense, contra o Guarani e nos outros jogos também. Eu tenho certeza que eles vão fazer a diferença, nos apoiando do começo ao fim, e no final vamos sair com um resultado positivo.